DJ, 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 Gley Samson Confesso que me apaixonei no teu sorriso Até porque nada sabia de você Um dia ao seu lar é sempre alegria Nunca mais me sinto só Hoje tenta entender Por que demorei tanto em te conhecer Pois viver contigo já se tornou um vício Tudo que eu preciso pra viver a vida é o seu amor Pois viver contigo já se tornou um vício Eu não tenho perigo Se estou contigo eu enfrento o que for JP Estúdio gravando tudo, meu irmão E pra cantar comigo eu convido Andrezinho ao vivo Alô meu parceiro Felipe Show Vai subindo que não é cena contra a mar DJ, 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 Gley Samson Confesso que me apaixonei no teu sorriso Até porque eu não sabia de você Um dia ao teu lado é sempre alegria Nunca mais me sinto só Hoje tento entender Por que demorei tanto em te conhecer Pois viver contigo já se tornou um vício Tudo que eu preciso pra viver feliz é o teu amor Pois viver contigo já se tornou um vício Não temo perigo se estou contigo Eu enfrento o que for Te amo, meu amor E essa é pra tocar em todos os quadradores JP Estúdio Música Música Música